Encontro de casais com Cristo, ECC, celebra o missa pela posse dos novos coordenadores. A celebração aconteceu na cripta de adoração da Catedral de Castanhal e reuniu todos os novos coordenadores que assumirão o grupo nas paróquias onde existe o ECC. Os casais do ECC são aqueles casais que acolheram o convite de fazer uma experiência forte para poder encontrar Jesus. Esta experiência tocou o coração de muitos deles, tanto que começaram uma caminhada de renovação na própria vida matrimonial, na vida familiar e agora estão partilhando esta experiência com os outros casais. Nós temos diversas paróquias na diocese que tem o ECC e outras que vão implantar o ECC. Há um grande trabalho a ser realizado porque evangelizar casais é evangelizar famílias. E quando temos um casal consciente de sua fé, certamente teremos um lar que podemos chamar de igreja doméstica, cujos filhos poderão, através do exemplo dos pais, fazer a experiência de Jesus. Nós acabamos agora aqui de enviar os coordenadores, os dirigentes das novas equipes do ECC para as suas paróquias levar adiante este trabalho. Eu fiz um convite a eles para que multipliquem o trabalho, para que lá onde tiver 50 casais participantes, aqui no final do ano sejam 100 ou 200, é porque o nosso desejo é de alcançar mais irmãos, mais pessoas para este encontro com Jesus. Deus.